Tum, cu tum, cu tum Música Música Hum Por que você pensa em tempo? Bem, um pouco de vent, por causa de um sistema de pressão de 1023 a.s ectopascais e de um anticyclone australiano. Não! Não, não não, não não, não não, não. Não, 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 não. Ah, isso, não, 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 não. Quando você está lá... Estas lá, estes lá, antes, está lá, agora, mas, disse isto, e está lá? Ah, mas, é depois! Mas por que isso? Não, não, tem três perguntas até a mesma hora. Por exemplo, por quanto tempo, madame Timmy, me parece-t-il? Environ 1h. 1h? E por quanto tempo você está assistindo lá? Environ 60 minutos. Ah, ben oi! Ben, oi? Ben, oi? Ben, então, quando nós grata-nos de qui, o tempo passa mais rápido? E oi, isso, oi? Nade foi? Me demande a mim se é o menos normal ou se não é como os outros. E oi? É riscável, os dois! Ah, ui! Na forte chance, ui! Hein? Oui? Por exemplo, olha a pequena bouteille de limonade no frigo lá. O primeiro, lá? Não! Está léhé, lá. Está léhé, lá. Está léhé, lá. Uéh! Imagine... Imagine, essa pequena bouteille de limonade lá, 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 lá. O que ela trapa ali, poum! Hein? Parce que ele não me demanda nada para ele, lá. Hein? Ele não pode fazer outro momento. É seu destino, oi? Você compreende, lá? Oui. Mas ele não vê... Não. Bom. Imagine... Olha a pequena bouteille de limonade. Ele está na usina, lá. 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 Ele está na usina, a usina, lá. Ele está na usina, lá. Ele está na usina, lá. Isso aqui, lá. Ele está na usina, lá, lá. Ele está na usina, lá. Isso aqui. Não faz a usina, lá. Que as daí? A até a usina. Da o fogão ali lá. Vão? Mas eu faço seu destino, você compreende? Você compreende? Olha a puissão como a menina. Você compreende? Você compreende? Olha, se você faz isso, você descobre a Madame Timumus, você descobre o destino. Ah, bom? Você compreende? Você descobre os puissões? Três puissões. Tio! O... Não é porque nós temos nosso tipo de grata que você devemos sentir a obrigada a falar de tudo e de qualquer coisa. Não, é que... Olha, eu estou com certeza. Quando eu não tenho nada para fazer, meu espírito, ele se reflete, olha. Ah, bom? Ele não se lembra quase nem. Porque nós temos dois ou três afetos, ele tira o bicho a mim, olha. Ele tira o bicho a onde? Como assim? Ah, mas sim. Ah, mas sim. Ah, mas sim. Ah, mas sim. Como assim? Ah, mas sim. Ah, mas sim de outro lado. Como assim? Ah, mas sim. De tempo em tempo, é preciso refletir o corpo a nível. Ah, vamos no tuello do ditas. Ah, mas sim. Por que? Ele não ganharia em nada? para mudar um afeto que já aconteceu. Não! A noite, eu pensei a um cachê para dormir. Um cachê de quê? A nata, 50 mil reais. Porque eles não ganham o caminho atrás. Eles estão assim em todo o universo desde o início. Todos avanam e avanam e vai nesse sentido. E eles não ganham o caminho atrás. E depois é tudo! E avanço, avanço, avanço... Jusqu'à quando? Jusqu'à quando você morre! Como assim, quando você morre, você não se pergunta. Como é isso? Imagina! Você ganha uma hora aqui! Como você fez isso? A mim? A mim? Eu vou voltar até o dia de nação. A minha? Sim! Você pode fazer isso com 15 anos! O que é isso? Coincou! Outro! Eu chico! Eu fiz um livro! Ou a vi! Ou a vi! Ou a pali! Eu não! Eu sei bem o que a gente tem ouvido! Você que é? Acabou! Eu fiz um book! Eu fiz um macio para voltar ao tempo. Que livro? O cinema primeiro! Me diziai também. Leonius, você não sabe o livro? Arrête! Lir mais isso? Arrête! Porque o bougue, ele remonte no tempo. Ele fez en sorte que seu moumão, ele encontre seu papá. Por quê? Mas pita, imagine! Imagine! Imagine seu moumão que ele não encontre seu papá. Ele não existe! Ou não? Você compreende? Mas se ele não existe, não tem necessário. Ele, ele remonte no tempo para fazer seu moumão com seu papá. Ah, você? Ah, sim! Laisse-me um bom momento de reflexão. Ah, sim. Prends-me-dans. Ah, está right! Isso não é bom pra nervous! Não. Prends-me-dans. O que é? Économia, capital e investimento. É o último, eu imagino? Sim, sim. Imagine, você era mais joia. Mais joia que isso? Sim, sim? Bem, não. Lá vai ter muita imaginação, Léonis. Muito. Imagine, imagine. Bem, é bem o que você me disse. Tem muita imaginação. Veja, veja, veja. Oh, meu marido! 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 Oh! Oh! Oh, meu marido! Oh, meu marido! Oh, meu marido! Ah, o meu dinheiro! Ah, oamy dele! Mas, mas por quê tempo, mas nestaência de as outras roupas funciona?? Sim, mas não com Mme Mubu... Mas, não. Se,-so não é que a seus versantes! Car, mas qual que é seu invas? A página da sua idade. Bem, não é fácil! Hum? Quê? Imagine! Ah, não! Attends! Ah! Oh! 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 Ah! Imagine! Le Bibi termine! Ha! 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 Aïe! Aïe! Ha! 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 Peter! Ouais! Il dit pas ouais! Oui! Mon cher patron Léonus! Grand directeur du Bui Bui! Que puis-je? Un petit problème, petit mu-mus? Ah! Ah non, 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 non! Quand ça a fini gratuité, et perturbe le cuisinier, Você vai pagar o que você precisa e você vai ocupar os espaços verdes. É bom? Hummm, você teria sido melhor antes, hein? Você conhece, às vezes, eu tenho a l'impression de ser de um filme. O que é o filme? Ah, bom? Meu pita, o que você faz com 11 horas? Eu me livrei bem uma pita boia de bœuf ao bain-marie, acompanhada de um pilchard laque à la dacatrine. Hummm, humm, 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 humm. Eh, on diria, ele vai fazer o dia bem, o dia que o dia com o dia com a feit do minjo, lá? Ah, 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 ah. Népao de coa! Mô, quita, mê, ont tia ou, lá? Le mérodo, le premier adjo, le deuxième adjo, le do... Ah, ah, ah! Alors, l'amata, mê comprend pus ríen. Fias, quà moi. Ahahahah... Não tá! Ficou na cabeça lá! Ah, oi, tereza, o Luís. Mesmo das maiores são os meus! Mesmo das maiores! Eu não sei ideia! Ai, ai, ai... Imagine! Meu pitor... Que isso quando você fez 11h? Uma boca de bolo em marido acompanhada da Catrin! Sim... Sim, que сторонуinho Para ir para 향? Para ir para ir para ir Aqui é um jogo! O segundo jogo é nedosa! O segundo jogo é nas, o troisième jogo é? Oi, oi! Então, lá... Ela é largue de cheio largue. Quando a mar, eu não compreendi. Ele ri. Ele é muito forte para mim, muito forte. Muito forte, muito forte. Você não está comendo a minha vida? Ele é muito, ele é muito, ele é muito. Não, 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 não! Não, 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 não! O que é? Há nós, um, 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 um... é o meu turno. Então, imagine... Imagine... Nós estamos lá, tranquilo, de peda-de-a-la, eu escuta-o, e está grata-de-a-de-a-de-que, e... de repente, Paf! Mme Timuíri! Chuuu! E bem, bravo, Leonus! Bravo! É preciso que eu me absente a menos de 2 minutos para ir fazer uma pequena corrida para que o senhor Leonis decida perturbe meu pessoal. Hein? É preciso para onde? Para eu quitar ela em uma longa jornada, sem consumir, sem pésar tudo o doido por meses e meses. Não! É preciso para onde, isso? É preciso que eu me distraie meu pessoal durante essas horas de trabalho que eu já não faço. Hein? Que é o povo? Imagine! Imagine! Eu estou morto! Você quer mudar de sexo? Mas... 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 Você é Leonis? Mas... Tanto! Como você diz, sim! Mas... 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 Racis. Quem são os racis? M. Edmond. Ah, bem, isso, hein? Depis de tempo. Ah, sim. Estes retornos de encontrar alguém antes de ser secs? Bem, sim. Imagine. M. Edmond. Teste mal, está. Ah, bem, não, não. Oh, 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 oh. C'est mon toit d'imaginer. Alors? Imagine. Ça, está moi. Ça. Ça, está moi. Ça, está moi. Ça, está moi. Ça, está moi. Et ça? Ça, está moi. Mon oncle, ça va? Oui, oui, oui. M. Edmond. Outre pacemaker, là, il batte pas sur un cylindre, des fois. Mata, mon pacemaker, il batte sur un cylindre. Mais non. Ah, mon isigneur. Ça, está moi. Ça, está moi. Et ça? T'as où? Ça va, pita? Hein? Que ça arrive à où? Hein? Rien. T'es en train de imaginer les tas d'affaires, hein? Ah, d'accord. Et on veut pas imaginer que les 25 couverts pour ce midi, non? Hein? Il va changer. Je n'imagine même pas. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Bah! O que você vai ficar com você? Chut, c******! Você está vendo a senhora Apollina? Não, eu posso ver as cloches. Quelle cloche? Quelle cloche? Mas as cloche! Isso é que tem um monte de zéphos de chocolate em todos! Láguete! Onde está? Onde está? Onde está? Tem um monte de zéphos de chocolate em todos! Bem, essa ano também, zéphos não manquentam. Láguete é a minha. M'arrive trop tempo, c******! M'arrête as cloches! M'arrête as cloches! Sim, eu m'arrête as cloches! Então, essa ano, essa ano, eu vou dar uma boa noite! Eu vou dar uma boa noite! Bem feito! Bem feito! Ei! Eu vou dar uma ideia! Eu vou dar uma ideia de zéphos. Eu vou dar uma consciência. Eu vou dar uma boa noite. Eu vou dar umaísla! Só posso dar uma bomba com rádinha? Pfff! Olha, essa é a clochinha que fazia de dois, três mãos em mãos, como vocês. Ei, oh, ei! Agora, o tempo, eles não pensam que esse tipo de balívio vem lá. Eles falam para esse coelho lá e seu homologo lá me entende. Quê? Homologo. E, d'ailleurs, eles não tardam para chegar lá. Então, dê-meu um pouco de mão, vocês dois. Eu... Madame Timumé. Madame Timumé. Malgré todo o respeito que me dois, pao. Ou l'entraîne fait croire moins que, depuis 2 anos, ou l'entraîne fait croire moins que c'est les cloches qui amènent des oeufs au bui-bui. Mais il faut bien quelqu'un y occupe de refaire haute l'éducation, Léonus. Parce que, hein, je sais pas si vous l'a pas remarqué ou si vous l'a remarqué, hein, que ça l'a écrit, Délan? Ah. Eu... Coup... Plus loin... Léon. Allez, dám-me un coup de main, là. Marta, elle, elle, elle y croit encore aux cloches de Pâques. Alors, euh... Allez. Quê? Marta... Elle y croit encore les cloches. Sale les couillons, là. Soute l'homologue. Ah oui, 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 oui. Aïe, 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 Marta! Quoi? Mais quel dommage où la rentre les cloches! Ah non! Il fait deux ans chaque fois, elle est pareille. Ah ben, elle est bien dommage, parce que, ben, elle vient de sauter, là, 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 là. Ah bon? Deux belles cloches comme elle. Ouais, belles cloches, Kevin. Ben, elle a l'air un tas de petits oeufs partout! Mais vous pouvez les pâtes d'oeufs comme mou, là? Ah non, mais en chocolat. Elle est bonne, mou, là! Comment vous connaissez-vous? Hein? Hé, vite, vite, vite! Hé, moi je suis assez, il faut m'y rentrer dedans! Faut de tout pour faire un monde! Hum, et notre frère fait bien, il suffit. Mais attends, ça va? Euh, oui! Mais quelle idée aussi! Bois un tout de chocolat en même temps d'autre bouche! Oh putain! Où la bouche fait quelque chose? Euh, oui, papier! Ben, on va rasser! Ben, pfff! C'est un peu juste, hein, pour m'entendre, hein? Hein? Merci! Euh, reste pas trop loin, hein! Au cas où! C'est bon! C'est bon! Alors, me dis à moi comme ça! Pour un coup, me lève bonheur! Pour moi, les cloches sont vraies! Et où la vient d'affaire? Ben oui! Devine qui, c'était qui la cloche? Madame Timimi! Oui! Ben! Ben... Ben et Martha! Martha couillon comme il est! Elle y croit encore une histoire de cloche là, elle! Et moi, ce que m'a fait, vous fait plaisir Martha? M'a la cachette mes oeufs! Ah! Et Martha l'a trouvée? Ben oui! Oui! C'est bien, Léonis! C'est bien, c'est bien! C'est pour ça qu'elle est malade comme ça, là, maintenant! Ah, ben oui! Ben, me comprends à elle, hein! Parce que, bonnes oeufs comme les vôtres, ça! Ça, c'est un affaire et moi pas tous les jours, oui! Ah, ben non! C'est une fois par an, hein! Ben, c'est déjà trop, hein! Et puis, comme qui dirait Martha? C'est... ou que l'homologue! Ah bon? Oui! On connaît que ce n'est pas la première personne! Attends-moi ça, hein! Ben, il ne sera pas la dernière, non! Plus il m'y croire, hein! Rouvenne? Et quoi? Les oeufs! Hein? Non, 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 non! C'est bon, hein? 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 Hein! Jiot... Hein! 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 Surcritt.... Obrigado.